Somos os arquitetos de nossa própria miséria. Essa talvez fosse uma boa síntese do livro Kim Casborba, de Machado de Assis. Loucura, o desejo, a hipocrisia social e o dinheiro se misturam, formando o enredo dessa narrativa tão importante. Fiquem comigo e falaremos um pouco da obra. A segunda metade do século XIX é um período bastante importante não só para a literatura, mas para a cultura e para a política. No Brasil, passávamos por uma sequência de instabilidades. A segunda metade do século XIX é quando a dinâmica monarquia, escravismo e latifúndio entram em ruína. Pois, o escravismo termina em 1888. Posteriormente a um ano dessa data, nós temos o fim da monarquia e se reestruturam as forças de produção e de organização nacionais. É nesse momento que Machado de Assis constrói a maior parte de suas narrativas maduras e Kim Casborba faz parte desse processo. É uma obra considerada também realista, mas que vai fazer um mergulho, antes de tudo, de análise social. Uma análise social calcada principalmente nas descontinuidades do país. Explico. Aqui é onde, nas perspectivas de um dos críticos mais importantes, Roberto Schwartz, de Machado de Assis, as ideias estavam todas fora do lugar. Onde havia um contexto intelectual, um contexto político e onde a prática individual, a prática das condutas, caminhava numa outra ordem, excludentes, ainda racistas, marcadamente concentradores do poder. Isso é a ordem que impera em Kim Casborba. O bião fitava a enseada. Eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era, há um ano, professor e agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túneis que lhe deu o recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu, e tudo. Desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. É assim que começa a obra Kim Casborba, de Machado de Assis. Nós temos a figura de Rubião, o centro da nossa narrativa, apesar do nome, e ele vai passear na frente de nossos olhos numa corrente de loucura e de deterioração. Mas explico. O livro se chama Kim Casborba, pois ele retoma uma personagem importante na obra machadiana, Kim Casborba, o louco filósofo de memórias póstumas de Brascubas. Que aqui, ele aparece na região de Barbacena, em Minas Gerais, e ele encontra Rubião e a irmã Piedade, na qual ele se aproxima. Ele estava em vias de engatar relacionamento com Piedade, mas ela vem a falecer, e ele fica doente. deixando tudo o que tinha para Rubião, esse professor primário simplório do interior de Minas Gerais. Com a única condição de que ele cuidasse do cachorro, que tinha o mesmo nome do dono, Kim Casborba. Rubião, do dia para a noite, se torna um ricaço, muda-se para o Rio de Janeiro, e no processo vai encontrar uma miríade de interesseiros e interessados por ele e pelo dinheiro. Destaca-se, por exemplo, Sofia e Palha, Cristiano, Palha e Sofia. Esse casal que vai se aproximar de maneira direta, ele se torna sócio e ela se torna o fruto de seus desejos. Ele começa a se interessar por Sofia, que não o corta, mas também não tem nada com ele. E, aos poucos, este homem Rubião vai sendo inserido na sociedade carioca do século XIX. Uma sociedade mediada pela política, mediada pela hipocrisia, mediada pela exploração. É assim que os conhecidos, por exemplo, Camacho, Carlos Maria, e outros mais, vão entrar no contexto de convivência de nosso Rubião. Rubião vai passar por um processo, então, de prestígio, que o dinheiro garantia, investindo em praticamente todos os projetos que aqueles que se aproximavam dele pediam. Cristiano Palha se torna um milionário e Rubião vai começando a ficar pobre, cada vez perdendo paulatinamente mais a sua consciência, até que, depois que completamente perdido num delírio de que era Napoleão Bonaparte, ele se declara pensando que estava com um relacionamento com Sofia, tal como Napoleão e sua amante, e acaba internado, pobre e completamente louco. Foge do manicômio, chega na cidade novamente e morre de causas naturais. Com um fecho, a teoria do humanitismo de Kim Casborba se aplica na figura de Rubião, que é aquele menos adaptado, aquele que não compreende e que é explorado pelos outros. Isso é a obra. Os comentários cáusticos do nosso narrador em terceira pessoa, intruso, ou seja, aquele narrador que faz comentários, ironiza e questiona, são talvez o ponto alto da nossa obra. Caso não compreendamos essa figuração do narrador, não entenderamos a crítica e a própria narrativa. Ao lado dele, nós temos, por exemplo, uma sequência de personagens, dando destaque, é claro, para o nosso Rubião, que vai ser talvez o bode expiatório para as teorias humanitistas que são expostas no início da obra. Por quê? Porque ele é aquele menos adaptado às regras sociais, é aquele menos apto a reconhecer os predadores no entorno de si e acaba perecendo no processo. Sofia, Palha e outros mais são as aves de rapina, são personagens que sabem das regras sociais, que percebem a fraqueza do outro e que o exploram até o limite de suas forças para depois o cuspirem como se fosse um bagaço utilizado. O último aspecto que eu gostaria de comentar a vocês é o tempo. A narrativa é praticamente toda passada num tempo contínuo, ou seja, há uma cronologia no entorno da figura de Rubião, desde quando ele ganha o dinheiro até o momento em que ele morre, com pequenos momentos de flashback para mostrar como que ele conheceu o louco Kinkas Borba e como, por exemplo, ele vai se tornar rico. E o espaço narrado vai se passar principalmente em duas regiões. Nós temos o Rio de Janeiro, que era a capital, e nós temos Barbacena, que é o interior de Minas Gerais. Justamente para que você perceba o contraponto de uma cidade interiorana em que o Rubião tinha algum tipo de prestígio e ele conhecia as regras, e uma cidade da grande capital, aonde ele era um alvo fácil. Isso dá conta da narrativa. Ao vencido o ódio e a compaixão, e ao vencedor as batatas. Essa frase, muito conhecida, é proferida por Kinkas Borba na tentativa de explicar para o simplório Rubião a teoria humanitista. Essa teoria, que Machado de Assis constrói já em Memórias Póstumas de Brascubas, no anfano o interesse de ironizar, de criticar o cientificismo darwinista que era tão comum naquele contexto do século XIX. Esse cientificismo afirmava de maneira niilista que aqueles mais adaptados tinham tudo, e os menos adaptados pereceriam. Machado aponta que essa teoria só poderia existir na boca de um louco, de um Kinkas Borba. E ele exerce, por meio do exemplo de Rubião, o que seria alguém que sofresse a partir dessas regras. Rubião é o menos adaptado. Rubião é a vítima, não só de uma sociedade que não compreendia, mas de outros indivíduos que aqui faziam muito sucesso. Essa elite intelectual e econômica que vê nele uma figura frágil e tira tudo até a sanidade deste homem. Kinkas Borba é talvez uma das obras mais importantes da literatura brasileira, pois mergulha a fundo nos nossos absurdos, na nossa concentração, na nossa exclusão social. Isso é um pouco de Machado de Assis. E então, pessoal, gostaram do nosso material? Quer conhecer um pouco mais? Faz assim. Se inscreve no nosso canal, acessa o nosso blog e nos siga nas redes sociais. Um abraço. Estude!